Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, estamos no nosso programa 259, foram programas pra boa aqui, nossos queridos programas aqui de giro de notícias aqui dentro da Rádio Geek. Não esqueçam, deixem a sua curtida, compartilhem a live com mais pessoas também, ajudem no crowdfunding do Drops de Jogos, eu vou deixar aqui na tela pra vocês contribuírem, se vocês puderem, mandem também perguntas, colocações, daqui a pouco a gente também vai falar algumas notícias aqui pra gente abordar todos os principais assuntos. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, sem mais delongas, eu vou introduzir o nosso convidado aqui de hoje, que já queria vir há algum tempo e a gente quer falar do jogo dele, que é o Ronius Tale, um jogo focado pra galera que é fã do Nintendinho, da Cungi Estúdio do Recife. Seja bem-vindo, Rafael Valle, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Seja bem-vindo ao Nintendinho. Beleza, estou bem, estou bem. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o jogo. Imagina, obrigado você pelo seu tempo aqui, que você vai poder conversar com a gente. Antes mesmo de fazer a primeira pergunta, Rafael, eu vou contar o trailer do Ronius pra gente falar um pouquinho a respeito do jogo e entender do que ele se trata, que é bastante bacana também, pra divulgar o jogo de vocês, que é muito importante. Deixa eu deixar aqui na tela cheia, botar o som e vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. acontece, como a Cocu, por exemplo. A Cocu é uma empresa gigantesca, né? Que faz outsource pra games e ela não tá no porto digital. O Carl tá falando aqui, ó, desenterrou a Jinx Playware, hein? É. A Jinx Playware. Eu vou chegar nela ainda, de novo. Aí, pronto, a Cocu não tá no porto digital, mas ela tem ligação com o porto digital, eu acredito, eu acredito. A Manifesto tava no porto digital, acho que não tá mais, não sei. A Pulga também, que cresceu bastante, é uma empresa gigante agora também, de outsourcing e desenvolvimento de games. E ela tem muita ligação com o porto digital. E o porto digital é isso, é o polo daqui do Recife de games. De games não, de tecnologia. Tecnologia no geral, de tudo. Inovação, etc. É... E da Água Marinha, eu fui na Água Marinha que eu decidi, eu quero trabalhar com games, animação e ilustração. Eu quero trabalhar com isso tudo que eu gosto. E aí eu vi que era possível trabalhar com games e eu comecei a correr atrás. Comecei a mandar currículo, mandei pra Jinx, mandei pra... pra Jinx e pra... Prelaud. A Prelaud é uma empresa que infelizmente não existe mais. Mas ela tava bem no início, quando eu entrei nela, e ela tava no ITEP, que é... que é um... uma área ali, também de tecnologia, de fomento à tecnologia, onde as empresas podiam... é... ser incubadas. E ela ficava... ela ficava, não fica, o ITEP fica, é ao lado da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPE. E eu fui até lá, mandei o currículo e tal, e o amigo meu, o Júnior Siqueira, inclusive, que também é ilustrador. Inclusive, esse Júnior, ele é um dos líderes de arte lá da Cocu, hoje em dia. E... a gente foi na Prelaud, e foi quando a gente começou a trabalhar com games. Tanto eu, quanto o Júnior. E a gente mostrou o currículo, fez entrevista, falou com o Claudio Lins, que eu era um dos donos na época. E foi muito legal, a gente bateu uma química legal com o pessoal, sabe? A gente se tornou amigo depois, inclusive. E a gente entrou pra Prelaud, foi quando eu comecei a trabalhar com games. a gente fazia basicamente concept e textura pra modelagem, pra modelo 3D. Na época, a Prelaud, ela trabalhava com o mercado europeu. Então, ela fazia jogo de cavalo, basicamente, assim. É um negócio bem esquisito, é um nicho bem... Específico. É. Jogo de, sei lá, cuidar de cavalo, coisa de hospital veterinário, mas era coisa que dava certo, né, que funcionava pra o público. Que eles miravam, né? Então, tudo bem. E foi muito massa a experiência da gente na Prelaud. A minha experiência na Prelaud foi muito boa. Aprendi muito com o Claudio, com o Bruce Souza também, que hoje ele é um dos monstros aí do 3D. e da Prelaudio eu fui pro César, que é no Porto Digital. O César é o centro de estudos avançados do Recife, se eu não me engano. É o nome, é o que eu quero dizer César. É a sigla, né? É a sigla, César. E o César, o que o César faz? Ele faz tudo um pouco, né? Ele trabalha com inovação, basicamente. Então, ele tinha dentro dele o setor de inovação da Samsung era dentro do César. Dentro do César tinha uma área só pra LG, pra Samsung, pra Nokia, sabe? E lá dentro a gente conseguia desenvolver e produzir games pros celulares da época, que eram celulares muito antigos, né? A resolução da tela do celular era, sei lá, 78 pixels de altura. Era um negócio bem, bem... Era aquela época do N-Cage, né? Quase. Exatamente. Exatamente. Pronto. A Main Time, na época, fazia jogo pro N-Cage, se eu não me engano. E eu era doidinho pra fazer jogo pra esse N-Cage. E aí tem esse celular da LG e a gente começou a desenvolver jogos pra LG e eu comecei a gostar ainda mais de pixel art quando eu entrei nesses projetos, sabe? De trabalhar com algo muito limitado. Eu comecei a pegar gosto por trabalhar com coisas assim que tivessem... Que tenham muita limitação. Limitação de cor, limitação de áudio, limitação de gráfico, sabe? Tentar fazer mais menos. Porque ao contrário do que falam, a limitação, de uma certa forma, ela pode ser um gancho pra criatividade, né? Isso é totalmente, total verdade, velho. Total verdade. Eu acho que é um exercício ótimo. Inclusive, coincidentemente, eu tava vendo agora um... Agora não, mas hoje eu vi uma postagem no Twitter de alguém, né? E tipo, aí teve... Sabe aquelas postagens que o pessoal coloca? Tipo, ó, meu pixel art de, sei lá, de 2018, né? Meu pixel art de 2018, meu pixel art de hoje. Aí mostra como se fosse evolução, né? E aí o pixel art do cara lá, em especial, do cara que eu tô falando, da pessoa, incidência do cara, era basicamente o mesmo desenho, tinha uns detalhes a mais, mas era basicamente o mesmo. E eu fiquei pensando, por quanta culpa o cara colocou no desenho, velho. Sabe? Era... Era um absurdo, assim, era uma peça de pixel art pequena, só que entupida de informação, sabe? Entupida de cor. Absurdamente poluída. E isso é ruim, porque causa muito ruído, né? O pixel art, ele tem que ser legível, ele tem que ser... Eu não sei nem se o termo certo é esse, mas tem que ser fácil de entender. Ele tem que ser uma... Eu não sei se é um termo problemático, mas ele tem que ser de uma forma meio limpo, né? Exato. É, porque tem que ser fácil de entender. O pixel art, por definição, é algo pequeno, né? Então, a pessoa tem que conseguir ver os detalhes, ver o que importa ali. E aí, o trabalho, o exercício que a gente estava comentando agora, eu e você aqui, é justamente esse, né? É trabalhar com limitação para entender, no final das contas, o que é que importa naquela peça de pixel art? O que é que a gente... O que é mais importante? Qual a prioridade aqui? O que é que eu vou destacar? O que é que eu não vou destacar? Quais cores eu vou usar para conseguir também compor, destacar uma coisa ou um braço, uma perna, enfim. E foi no César que eu peguei mais gosto por pixel art e fazer coisas com bastante limitação. Do César, eu fui para Jinx, aí entra Jinx, na história. Você falou que ela ia voltar? É. Fui para Jinx, na Jinx eu comecei a trabalhar com jogos em Flash, que era... O ramo da Jinx era esse, jogo em Flash, Adver Game, inclusive. Adver Game, o que é que são Adver Game? Você pegou todo o começo desse século de desenvolvimento de jogos, né? Quase isso. Quase isso. Aí, na Jinx, inclusive, eu conheci a Camila Avelar, que hoje em dia, que hoje ela é esposa de Claudio Lynch, que era o dono da Prelaude, que foi o meu primeiro chefe na área de games. Legal isso. Muito legal. Camila, inclusive, é muito engraçado, que quando ela me entrevistou para entrar na Jinx, a pergunta dela foi quais são os seus cinco jogos preferidos? Era a pergunta que ela fez para mim. Ela disse, não, se preocupe, não, que isso não é para... ninguém vai julgar você aqui, não, é só para tentar entender e traçar o seu perfil e tal, sabe, aquela... É interessante isso. Aí, eu achei massa. meus cinco jogos preferidos por coincidência, não é todos os dinés. Mario 3, Solomon's Key, o Zelda, o primeirão. Hoje em dia, essa lista mudou um pouquinho, mas na época era essa. E na Jinx, a gente trabalhou basicamente com Flash, Adver Game, que eram chamados de jogos sérios, eram jogos para promover uma marca, um produto, jogos feitos para isso. e eu comecei como artista, da mesma forma que foi no César, comecei como artista, 2D, animação, fazendo animação, fazendo concept, e depois entrei para game designer e arte também. E eu achava legal, sabe, trabalhar com essas duas, nessas duas coisas ao mesmo tempo, em paralelo. A hora está pensando na criação e a hora está pensando no como é que vai ser o visual e colocar a mão na massa e fazer, né. E a gente lançou um jogo, foi o primeiro jogo autoral mesmo da Jinx, que foi o Kokimi, foi o nome do jogo. K-O-K-I-M-I, que era um tipo de tower defense. Tu está ligado como é que é, não é? Tower defense. Sim, sim. A ideia do tower defense. Só que era um tower defense diferenciado, eu tentei, ao máximo, fazer algo diferente, né, do que tinha por aí. E, assim, eu gostei bastante do jogo, o pessoal gostou bastante do jogo. depois de um tempo, sei lá, meses depois, por alguns problemas internos da empresa e tal, eu acabei decidindo que era melhor eu sair. Para quem não sabe, jogos estilo tower defense, tem um cenário e você tem que impedir os inimigos de chegarem até o final com obstáculos. Esse é o conceito. É o básico, né? Tower defense é isso. aí tem um mundo de coisas que você pode botar no meio. O Plants vs. Zumbi é um tower defense. É um tipo de tower defense. Pronto. Da Jinx, eu fui para da Cord, que é uma empresa que trabalhava na época com jogos que tinham esse lado, essa pegada musical. Eram jogos que todos os jogos obrigatoriamente tem que envolver música ou som no gameplay. eles tinham um curso de flauta, era uma empresa bem educativa, com esse lado educativo bem forte. E depois ela começou a entrar na sala de jogos, a nome da Dacord e ela criou a Music Games, que era o braço da empresa. Eu entrei na Music Games. Coincidentemente, Cláudio já estava na Music Games, o cara da Prelaud, que foi o primeiro chefe. E eu comecei a trabalhar junto com o Cláudio na Music Games novamente. E aí eu entrei como artista e comecei com o tempo e acabei me tornando também game designer. Na Music Games a gente desenvolveu uma porrada de projeto legal. Infelizmente não foram projetos que fizeram tanto sucesso assim, mas a gente desenvolveu o jogo para o Playstation 3 na época, um jogo de bateria, muitos jogos que envolviam voz e som. a Music Games acabou mudando de nome depois com o tempo. Mudando de nome não, ela deixou de ser Music Games e voltou a ser da Cord. A gente foi todo mundo para a da Cord e na da Cord a gente continuou fazendo jogos, só que agora jogos com uma pegada muito mais forte do lado educacional. Foi quando o pessoal criou a Turma do Sonho, uma porrada de produtos voltados para a educação para que as crianças aprendessem música, os conceitos básicos da música, sofejo e essa parada toda. E era um produto voltado para as escolas. Só que a da Cord ela começou a deixar com o tempo. Eu fiquei bastante tempo na da Cord eu fiquei até 2014 eu acho, 2015, não, 2013, 2014 na da Cord foi quando da da Cord eu fui para enfim, a da Cord começou a deixar de fazer jogo e começou a fazer muito mais coisa educacional e chegou um ponto que a gente estava diagramando nada contra quem faz isso, claro, mas não era o que eu queria, a gente estava diagramando livro didático, sabe? E aí eu comecei a me sentir meio tipo, não é o que eu quero fazer, né? sim e aí eu corri atrás de novo e se sentia meio deslocado daquele projeto é, não era o que eu queria, eu queria trabalhar com games e ilustração, animação e a gente não estava fazendo mais isso e de novo, nada contra quem faz isso inclusive foi uma decisão tomada pela empresa pelo bem da empresa tá certa ela mas eu eu não queria isso aí eu procurei outra empresa foi quando eu encontrei a Joy Street que era no Porto Digital também e que era do ou é ainda nem sei se existe a Joy Street ainda do antigo dono da Jinx ela tinha todo aquele DNA da Jinx nela e aí eu fui para a Joy Street fiquei um ano só na Joy Street saí e decidi focar em animação aí eu tenho uma empresa que está adormecida que é chamada Quadra Quadro é a Quadra Quadro Estúdio foi uma das primeiras empresas se não a primeira de Recife a a focar exclusivamente em animação tradicional a gente faz animação Quadra Quadro daí vem o nome Quadra Quadro né a gente faz fez muito material para publicidade sabe para televisão muita coisa muita coisa não dá nem para contar na época e a empresa estava parada e eu decidi botar ela para frente e até pensei pô é agora que eu vou então finalmente criar o braço de games da Quadra Quadro vou tentar me desprender das empresas de ter um chefe e ser meu próprio chefe logo e é isso aí aí pronto fiquei dois anos fazendo frila e tentando colocar Quadra Quadro para frente sim tentando criar esse braço de games só que não deu certo eu conseguia me sustentar por assim dizer fazendo animação fazendo frila mas essa parte de games nunca conseguiu decolar nunca conseguiu enfim decolar dentro da sua dentro da sua própria empresa e você teve que procurar outra coisa é aí eu acabei aí pronto depois de uns dois anos os frios começaram a diminuir o contrato que a gente tinha com a PlayKids eu não sei se vocês conhecem a PlayKids sim a gente tem um contrato com a PlayKids a gente fez um bocado de animação para eles é parou não rolou mais porque eles tinham que se desligar de algumas empresas né e a gente foi no meio e aí foi quando começou as dívidas a aparecer eu vou ter que voltar para uma empresa e ter um chefe de novo e aí voltei para a animação né voltei para a animação participei de uma série no Porto Digital depois foi daí que eu dessa empresa eu pulei para o Mundo Bita que hoje hoje eu trabalho sou funcionário eu sou animador 2D na Mr. Plot que é a empresa que faz o Mundo Bita e em paralelo eu finalmente consegui criar esse grupo de desenvolvimento de jogos que a gente chama de Kanji Studio por isso que eu disse que tinha que ter uma história gigante para poder chegar nesse ponto e é quando eu estava querendo criar o Kanji a Kanji Studio né eu pensei quem é que eu chamo para romper o grupo eu pensei nos amigos de infância e tal mas a gente tentou fazer isso não dava certo foi quando eu comecei a pensar nos meus amigos da Dacord tem o Diogo Basanti que eu conheci na Dacord tem o Kiko que é o Cristiano Santana que eu conheci na Dacord também os dois são músicos o Fábio Florencio que é um game designer e gerente de projeto e também conhecido na Dacord galera legal sabe que se tornaram no final das contas meus amigos bons profissionais ótimos profissionais e ótimos amigos e a gente eu acabei decidindo é e aí vou chamar o pessoal tem também o Evandro Lins que a gente chama de Cheque que é um apelido dele conversei com eles e eles toparam bora formar um grupo bora 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 fazer alguma coisa isso foi isso foi um tempo depois que eu já estava no Mundo Bita o Rônio ele começou a ser pensado quando eu estava na Jinx não quando eu estava na Dacord quando eu estava na Dacord foi quando eu comecei a pensar no Rônio foi bem antes foi em 2010 por aí 2011 foi quando eu comecei a pensar no Rônio e foi quando eu conheci o Valdir Salgueiro que é o programador do Rônio do projeto a ideia inicial do Rônio era para ser para celular tela de toque é uma mecânica um pouco a mecânica o jeito de controlar o personagem ia ser diferente ia ser por toque ia ser indirecional nem nada só que o projeto acabou não indo para frente eu pessoalmente eu tinha muita coisa para fazer muita pendência muita coisa pessoal para resolver e a gente acabou não colocando o jogo para frente em 2000 e muito tempo depois quando eu já estava no Mundo Bita em 2000 e 2019 oito anos foi quando o Valdir disse cara bora botar aquele projeto para frente de novo do teu joguinho aí eu velho bora isso é importante para muita gente que estuda desenvolvimento de jogos quando um projeto não dá certo naquele determinado período não significa que está tudo perdido não é Rafael não é se você acredita no projeto não é o que custa pausar o projeto você pode pausar você não precisa necessariamente desistir dele né e eu faço muito isso na verdade eu pauso muito projeto na minha vida eu pauso anoto e deixo para continuar depois e o Rony foi um deles a gente pausou em 2019 foi bem foi uma coincidência muito grande que eu estava formando a Kanji com o pessoal e foi quando o Valdir chegou e disse bora continuar a fazer o jogo e ele disse ó eu estou fazendo eu estou desenvolvendo uma coisa para Mega Drive ele estava estudando para desenvolver o jogo para console retro e aí ele disse bora fazer para o Mega Drive aí eu caramba que massa bora nessa bora desenvolver para o Mega Drive o Diogo Bazante ele é seguista né o Diogo vai ficar doidinho né para o Mega e tal adorar o negócio é e eu até fiquei empolgado também fazer para o Mega só que aí depois eu fiquei pensando assim duas coisas ficaram martelando na minha cabeça primeira é Mega Drive é 16 bits né então ia ser a primeira vez que a gente ia fazer algo verdadeiramente retrô quando eu digo verdadeiramente retrô é porque é para um console retrô de verdade ele vai rodar ali o pessoal vai ter que processar aquele tempo real é um aparelho é um aparelho que já não está mais tão em circulação pelo menos há uns 20 anos quase com certeza mas eu falo assim da cobrança que o usuário iria ter né com o produto eu como usuário eu pensei eu pensei muito em mim né eu como usuário de jogo retrô eu como amante de jogo retrô o que é que eu espero de um jogo novo lançado hoje em dia né para o NES por exemplo para o Mega Drive que seria para o Mega Drive eu esperaria que no mínimo o jogo fosse num nível satisfatório tanto no visual quanto no som né quanto no gameplay no game design e tudo para aquela plataforma que eu gosto que é o Mega Drive 16 bits se fosse para ser abaixo disso aí eu pensei é melhor que seja um 8 bits né aí isso ficou martelando na minha cabeça eu disse pô vai ser nosso primeiro game verdadeiramente retrô não é melhor começar com algo um pouco mais simples né para poder não acontecer isso de repente pô eu já vou logo tentar fazer uma coisa mais complexa que é um 16 bits e de repente quebrar a expectativa da galera que está esperando algo sei lá como um sei lá um um cast of losing uma coisa muito elaborada sabe e aí juntou isso reduziu reduziu um pouco a expectativa você é é como é uma regra inclusive que muita gente que vai começar a fazer game tem isso como regra né comece fazendo algo simples né tem muita gente que como o primeiro projeto já quer criar um RPG gigantesco para competir com o Zelda sabe e a tendência para esse tipo de projeto é parar de ser feito é falhar infelizmente porque o cara não tem experiência é o primeiro projeto do cara o cara não tem experiência com desenvolvimento de games o cara já vai pegar uma coisa super complexa cheia de variável sabe com um monte de detalhezinho é um projeto que obrigatoriamente vai ser longo vai ser um ano e meio no mínimo de desenvolvimento a equipe provavelmente vai morgar no meio do projeto vai acabar acabar perdendo a motivação porque no final das contas ninguém está ganhando nada fazendo isso né ainda mais projeto pessoal né projeto pessoal e aí pensando nisso tudo eu pensei pô então vou juntar o útil ao agradável vamos tentar fazer algo mais simples e para uma plataforma que eu pessoalmente gosto mais que é o Ness Nintendo 8bit e aí eu conversei com o pessoal e a gente acabou migrando para o Ness e foi aí que Valdir disse não vou aprender a mexer no Ness não tem problema aí ele começou lá a fazer os primeiros testes a gente foi assim que a gente decidiu fazer para o Ness respondendo a tua pergunta lá atrás ok deixa eu te fazer uma pergunta então você explicou como é que foi parar no Ness vocês abriram um crowdfunding no Kickstarter né me corrija se tiver errado e está justamente aqui ó deixa eu pegar aqui o só um minutinho espera só um pouquinho eu vou deixar minha tela mesmo vai ficar um pouco doido mas aí vocês vão ver direitinho o que eu estou falando aqui ó vocês estão vendo acho que minha tela ó vocês abriram o Kickstarter com uma meta de 10 mil dólares que é bastante bateram 49 mil dólares o que em reais deve dar barras de ouro 796 apoiadores e foi fã do projeto esse projeto desse jogo retrô maravilhoso vocês viram o trailer no começo da live ele foi financiado em 6 horas cara 6 horas como é que foi isso explica pra gente eu ia chegar nessa parte eu ia justamente chegar nessa parte agora que depois de bater o martelo e dizer vai ser pro NES a gente começou a desenvolver o projeto tentar criar um protótipo e logo depois que a gente criou a mecânica já estava funcionando a gente rodava no emulador de NES pra testar a ROM e a gente viu que já estava funcionando alguma coisa a gente começou a pensar e agora qual vai ser a saída desse jogo como é que a gente vai colocar pro público eu já tinha deixado claro assim pelo menos a minha vontade minha vontade era que o jogo fosse realmente lançado em cartucho enfim e aí o Valdir disse lembra que eu estava desenvolvendo alguma coisa pro Mega Drive então eu estava desenvolvendo um jogo de nave pro Mega Drive porque eu consegui o contato da galera da Mega Cat Studios o que a Mega Cat é? a Mega Cat Studios é uma empresa lá de fora dos Estados Unidos e ela o foco dela é justamente os jogos com essa pegada retro o foco da Mega Cat Studios e ela trabalha também como publisher ela tem os jogos dela alguns jogos autorais mas ela trabalha muito como publisher também e ela estava em contato com o Valdir justamente pra ver se esse jogo dele ia rolar pra que eles publicassem o jogo de Valdir só que o jogo de Valdir não rolou acabou que não deu muito certo assim ele quis parar a produção do game e começou o Rony com a gente e coincidentemente o universo ajudou a gente no momento que a gente estava pensando tem que ter uma publisher e essa Mega Cat como é que é e aí o universo disse não tá de boa vou ajudar vocês e o James que é um dos donos inclusive da Mega Cat no outro dia entrou em contato com o Valdir querendo saber do jogo lá de Mega Drive e aí Valdir vai mesmo morgar isso e tal e aí Valdir ó o James falou comigo caramba que massa e tal passa o contato dele aí bora conversar com ele aí eu me apresentei disse que era Rafael a gente mostrou o Rony pra ele mostrou o protótipo inicial do game e a reação dele foi muito positiva foi bem legal o que ele falou o que ele falou você lembra mais ou menos exatamente quando ele viu o protótipo além de ser muito antiga a conversa eu não me lembro exatamente o que ele falou mas foi algo tipo algo como a gente se interessou pelo game a gente se interessou pelo game mas a gente precisa ter uma segurança de que vocês vão concluir o game então a gente vai oferecer pra vocês um pré-contato que é uma insegurança muito grande no mercado principalmente com projetos mais pessoais é tá corretíssimo na verdade porque é uma galera que ele nunca viu na vida um pessoal do Brasil que ele nunca viu na vida que tá desenvolvendo um jogo e aí quer ser a publisher do nosso game só que não tinha nem 20% do jogo pronto né aí não é assim aí ele enfim a gente trabalha da seguinte forma eles falaram é você a gente vai passar pra vocês um pré-contrato um contrato inicial é que é bem simples fala algumas coisas ele fala de meio que por alto assim como é que é a divisão de lucro sabe tudo mais 70% do que resta do final das contas fica pra o grupo desenvolvedor os desenvolvedores né que no caso a gente e 30% pra a publisher e as responsabilidades né que é meio default do mercado né a publisher é responsável pelo que? ela é responsável pelo marketing pela publicação pela venda né enfim do produto e aí ele disse quando vocês estiverem com 70% do jogo pronto entre em contato com a gente novo a gente vai dar uma sacada no jogo e a gente fecha o contrato valendo agora a Vera esse é café com leite beleza a gente correu pra caramba correu muito velho muito muito assim ficava ia fazer a reunião de noite ficava até de madrugada testando e a gente conseguiu concluir 80% do game em alguns meses a gente conseguiu concluir 80% do jogo correu muito mesmo claro que tinha muita coisa pra polir tinha bug cada bug bizarrão assim sabe que saia voando não sei o que mas é aquela história é pra mostrar pro cara a gente faz é claro que bug sempre vai existir a gente vai ficar corrigindo né e vai polir e vai lapidar as arestas e vai deixar o melhor possível e pronto a gente mostrou o jogo pra eles eles gostaram passaram o contrato final a gente assinou o contrato e é e é isso é isso basicamente foi isso que aconteceu a gente assinou o contrato e eles como publisher eles ficaram responsáveis pelo kickstarter inclusive até onde eu sei não sei se é assim ainda hoje em dia mas brasileiro não pode não pode fazer kickstarter tem que ser alguém de fora por isso que tem as plataformas daqui tem catarse tem o apoia-se o padrinho e aí veio acalhar a parceria com a mega cat e a mega cat ficou responsável pelo kickstarter investiu alguns mil dólares alguns 10 mil dólares em marketing que para o mercado de games é pouco sim mas 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 funcionou para o kickstarter né funcionou tanto que o kickstarter foi conseguiu ser ter sucesso em 6 horas de de vida e foi massa assim foi legal a parceria por mais que exista muita ainda falha de comunicação por várias questões tem a questão da língua né que eu também não tenho o meu inglês tão bom mas tá dando certo tá dando certo o jogo foi lançado há um tempinho atrás há pouco tempo atrás finalmente foi anunciado para o público foi lançado os os cartuchos de várias edições que tem a edição de colecionador a edição de full que vinha só o cartucho com o manual tem a edição só digital que é só a ROM a edição de colecionador é bem interessante inclusive tem um LP com a trilha sonora o mangá que conta a história inicial antes do game acontecer e livro de arte adesivo e uma estatuetazinha do personagem em 3D o personagem é o Rônio né o Rônio é que tá ali atrás no poster legal pra caramba é isso o Carl tá perguntando aqui ó primeiro agradecer o Ginaldo Dionísio que tá aqui nos acompanhando e o Carl tá perguntando aqui pra você que eu vi o trailer eu imaginei uma coisa meio Legend of Zelda o primeiro meio Bomberman tem alguns elementos de puzzle e aí o Carl pergunta aqui e a temática do game por que vocês optaram pela história que o jogo conta por que a história do Rônio é essa primeiro mandar um abraço pra Ginaldo Ginaldo ele é um amigo de muito antigamente a gente se conheceu em Garaçu em 95 no curso de desenho animado que tinha lá é um amigo das antigas mesmo ele trabalhou com a gente na quadra a quadra na água marinha é um animador de mão cheia isso aí ok a pergunta do Carl Tóquio a temática do game a temática é fantasia medieval né é fantasia medieval o gênero é puzzle com elementos de ação e a história é o seguinte eu mestrava RPG né eu mestrava RPG e a gente tinha um RPG que era baseado em Dungeons & Dragons vocês sacam de RPG né então sim sim o Carl inclusive é mestre de RPG você segue pronto então tô respondendo pro cara certinho é isso e aí quando o cara é mestre de RPG o que acontece geralmente o cara acaba criando as próprias histórias também né o cara não só mestra aventuras prontas o cara acaba criando também acontece muito o cara criar suas próprias aventuras e eu já gostava dessa coisa de criar história e eu criei um mundo pra que a galera jogasse nesse mundo de RPG e esse mundo foi sendo desenvolvido com o passar dos anos jogando e tal e aí tem um local específico do mundo que tem uma cidade e que tem uma floresta que cerca essa cidade e a floresta é uma floresta que ela é amaldiçoada por assim dizer pronto e acontece de tudo nessa floresta né e tem uma dungeon nessa floresta que é uma dungeon viva ela tem ela tem consciência e ela se molda é uma dungeon mágica né e o Rony acabou que veio disso né veio da ideia desse meu jogo de RPG a ideia da história do game veio dessa desse passado de RPG que eu mestrava e que eu tinha criado essa história pra galera jogar e acabou que eu transportei isso pra o game e assim a minha ideia é na verdade continuar com isso né continuar criando outras outros games que 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 abordem que estejam inseridos nesse universo ó o Carl falou aqui ó we play RPG Ginaldo Dionísio mandou valeu obrigado e sucesso sempre pra você então podemos esperar o Rony o 2 então com o sucesso desse primeiro quem sabe né bora ver vamos ver a gente tá pode falar fala desculpa pode falar pode falar fica à vontade a gente já começou na verdade um outro projeto mas por questões contratuais eu não posso falar sobre o que é justamente por questões contratuais eu gostaria muito de falar sobre sobre o Rony o 2 eu também não posso falar nada então fica complicado pra mim toda vez que alguém pergunta isso eu fico doidinho assim me coçando o que você acha do mercado brasileiro no sentido assim eu e o Cal a gente tem conexões e proximidade com muita gente da comunidade de retro games que gosta do MSX tem muita gente que gosta do ZX Sinclair tem gente que gosta enfim do Apple tem de tudo o que você acha da comunidade de retro você acha que ela é um nicho muito interessante pra quem tá querendo desenvolver começar a desenvolver ou quem já tá com alguns anos aí nas costas de desenvolvimento de jogos sobre a comunidade retro eu acho eu acho que é uma comunidade muito proativa muito ativa no Brasil é muito legal eles têm eles têm uma como é que se fala é uma comunidade muito viva tem muito material sendo produzido sobre retro game tem muito influenciador de retro game tem muito cara que coleciona nós temos canais referências no Brasil sobre isso sim o próprio dropper de jogos fala muito sobre retro game obrigado de vocês posso falar de outros canais aqui? pode não tá liberado inclusive até falar eu acho que o Renato de Giovanni tem um trabalho importante o Marcos Garrett fez documentários a respeito disso tô citando aqui são pessoas que são apoiadores nossos mas eles são outros canais também o Arthur Palma que tem o canal dele de YouTube que também ajudou o Marcos a fazer esse trabalho também trata de retro game eu acho que a própria revista Warp Zone já trouxemos eles pra entrevistas aqui tem uma comunidade maravilhosa formada em torno eu acho que o Drops ainda fica meio no meio do caminho as vezes se fala de retro as vezes a gente fala dos lançamentos o Drops a área dele na verdade é jogo brasileiro jogo brasileiro isso é ótimo inclusive muito obrigado muito obrigado vocês sempre na verdade desde muito tempo atrás vocês estão apoiando a gente na verdade a gente começou a desenvolver um game chamado Me Cura que é de um povinho que mudou de cor e tal a gente lançou ele pra Android há muito tempo atrás nem era Kanji na verdade era só eu e Diogo Basanti e vocês falaram do jogo no Drops de Jogos depois a gente começou a criar um remake do Me Cura na Unity em 3D e vocês falaram dele no Drops de Jogos e quando a gente falou do Kickstarter do Rony vocês falaram dele também no Drops de Jogos então muito obrigado pelo apoio de sempre no Drops de Jogos você é o Caô Tóquio claro era o que eu falava eu falava com ele no Facebook Caô tem uma novidade tem um jogo aí que a gente tá fazendo e tal e muito obrigado tem outros tem outros canais que eu considero muito assim o Indy Gabô é um canal muito é um canal absurdamente com qualidade incrível sabe pequeno mas com qualidade incrível o Indy Gabô ele fez um gameplay do Rony explicando direitinho as coisas depois que teve entrevista com a gente também foi bem legal o Bunker do Marco também fez um gameplay uma live fantástica bem engraçada inclusive ele e a esposa jogando Rony conseguiram zerar o game depois de umas 4 horas de gameplay foi legal e aí tem canais maiores como o Kenny Kenny TV não sei se você conhece não ele é retrô e não é retrô na verdade ele foca muito em Sonic mas é um cara gente fina demais ele apareceu no festival do Retro Games Brasil lá em São Paulo jogou o Rony lá na televisão de tubo no Nintendinho gostou que só falou com a gente eu reconheci ele como youtuber mas não falei nada também não fica chato o cara chega lá e aí ele jogou deixa ele jogar se divertir depois eu falei com ele ele fez um vídeo fantástico sobre o game também no Youtube o Elba do Fazendo Nerdice falou mencionou o game no canal dele foi massa ele jogou também no festival o HG Quest também da Rapzone que é um cara que também participa do Rapzone o Rafael do Poder não pode o Cosmic Effect que é o Eric Fraga Cosmic Effect é retrô raiz o cara tem um monte de mister que ele chama lá a Moriá e o Sr. Wilson também o Sr. Wilson que é o do Colônia Contra-Ataca não sei se você conhece não, não conheço o Sr. Wilson é como se fosse o sabe o Angry Nerd americano aquele cara o Angry Nintendo Nerd que virou o Angry Game Nerd o Sr. Wilson ele é o Angry Nerd brasileiro muito bom deve ser engraçado pra caramba o cara com o Zé e a Moriá é muito massa também a Moriá ela foca muito em nostalgia da década de 90 o Kleber é da Rapzone claro o Kleber já veio aqui é isso são os canais que eu tenho no meu coração que massa a galera a galera é muito massa muito raiz gente fina de fácil acesso e sem frescura e a gente conversa é muito massa tem o Apert Start também o Ed do Apert Start é um cara muito gente fina eu conversei com ele o pior canal do mundo é o nome do canal esse nome é ótimo esse nome é ótimo pior canal do mundo é o canal daqui de Recife o cara é bem diferentão assim sabe ele faz as coisas bem diferentes mas é interessante enfim é isso a comunidade retro é fantástica no Brasil eu acho absurdamente é absurdamente boa e respondendo o que você falou o cara que começava a fazer um jogo eu não vou dizer pro cara fazer um jogo retro sabe eu acho que porque é difícil não não é porque é difícil é é porque quando a gente fala de jogo retro não necessariamente o cara vai fazer pra um console retro real entendeu o cara pode fazer um jogo retro pra Nintendo Switch pra PC sim um jogo que que seja retro é uma estética que inclusive pega muito bem no Brasil né é tem muito jogo sendo lançado no Brasil retro tá ligado pela aqui o Byte é uma publisher daqui sim ela tá lançando muito game pra Switch de emprego da galera daqui que faz muito jogo com visual de Game Boy com visual né de Super Nintendo e tal e o o retro é isso na verdade né o jogo retrô o que é que é o jogo retrô é a estética como você falou não necessariamente o cara fazer pra um Mez um Nintendinho um Game Boy clássico ou um Mega Drive um Super Nintendo é eu acho que o cara que tá começando o cara tem que primeiro é se o claro o ideal é que o cara esteja em equipe né uma galera que esteja na mesma vibe dele pra poder fazer algo né legal o meu conselho é faça algo simples pense em algo que você queira fazer de verdade que você goste pra poder a motivação durar né durante o projeto senão a motivação realmente cai cai bastante depois de uns meses de trabalho é é isso pense em algo simples e é o que você queira fazer e de preferência se puder se puder o mercado agradece se for algo o mais original possível né que não seja um clone de alguma coisa tenta inovar em alguma coisa é isso não há regra eu não vou né dizer o que o cara tem que fazer mas se for possível o mercado agradece é última pergunta teve alguma coisa que eu não falei que você gostaria de falar Rafael que perguntinha que você não falou que eu gostaria de falar eu tava muito com muita vontade de agradecer a galera que eu conheci que me apoiou como vocês por exemplo a verdade era isso que eu queria falar mas é é isso é agradecer agradecer a vocês agradecer ao apoio de sempre é fiquem de olho na Drops de Jogos fiquem de olho na Canja Studio né pra mais novidades e o time do game do Ron ele é formado por no caso por mim Rafael Rafael isso eu sou artista game designer e produtor Diogo Basanti que não pôde comparecer infelizmente ele tá rouco pra caramba ele também é professor de música ele foi o responsável pela composição e pela execução das músicas em 8-bit no NES o Valdir Salgueiro que fez mágica lá pra conseguir programar em Assembla e ser e fazer o game rodar com a quantidade mínima aceitável de bugs você não vai encontrar bugs no game não se preocupe e o Fábio Florencio o Fábio Florencio ele entrou da metade pro final do projeto como produtor pra minha comigo como produtor Fábio ele mora em Londres e ele tem o inglês fluente ele já trabalha já trabalhou com a com o Angry Birds já trabalhou com a porrada de empresa lá de fora ele tem uma experiência absurda então foi muito massa a adição dele assim ao projeto ele ele realmente ajudou bastante assim pra que o projeto desse a acelerada que precisava no momento que a gente tava lá com 70% do game pronto e eita e agora como é que vai foi massa é isso muito bom Rafael Vale Barradas muito obrigado você por ter vindo aqui imagina a gente tem que apoiar mesmo todos os projetos nacionais que legal que vocês estão lançando pro NES que legal que vocês estão valorizando o Nintendinho Nintendinho que foi console de entrada de muita gente foi o meu console de entrada acho que muita gente foi introduzida a esse mundo dos jogos graças a esse console de 1985 já faz tempo mas tá aí ainda fazendo história Rafael muito obrigado viu bom descanso obrigado pelo bate-papo meu querido vamos chamar você mais vezes eu que agradeço Pedro obrigado Pedro obrigado caú Tokyo um abraço querido até mais tchau tivemos o Rafael Vale aqui conosco gente vamos ficar aqui mais um pouquinho na nossa live vamos ler aqui as principais notícias semana movimentada muitas visualizações no Drops por conta do vazamento do hack de GTA 6 que já não é mais rumor, vamos então para as notícias aqui, vão curtindo, vão compartilhando vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando GTA 6 teve o seu maior vazamento na internet o futuro GTA 6 teve o seu maior vazamento da história neste final de semana, imagens da gameplay vazaram na manhã deste domingo dia 18 de setembro de 2022 os materiais foram divulgados inicialmente no site GTA Forums e corroboram para antigos relatos a respeito do jogo da Rockstar Games o jornalista investigativo que divulgou os últimos relatos sobre o grande theft auto Jason Schreier, diz ter confirmado com suas fontes da Rockstar Games que o material é verídico entre os relatos confirmados no leak estão a cidade onde o jogo se passará que é Vice City e a presença de dois protagonistas com destaque para uma mulher latino-americana pela primeira vez na história da franquia oficialmente ainda não há muitas informações sobre o game até o momento apenas o desenvolvimento do jogo foi confirmado e segue sem previsão de lançamento ou plataformas confirmadas o que se especula é que ele talvez vai chegar entre 2023 e 2024 tem uma janela de lançamento aí esse vazamento dá conta de mais de 90 vídeos e imagens de gameplay retratando uma versão ainda em desenvolvimento supostamente de julho de 2021 com vários modelos de personagens simplificados e texturas inacabadas as leaks foram tiradas do ar tá a Take-Two que é a empresa dona da Rockstar tirou do ar a Rockstar confirmou que o vazamento é verídico e ele mostrava na verdade cenas de tiro vai ter uma mudança aí na ação os personagens vão poder coagir os NPCs e os inimigos pra extorquí-los pra pegar algumas coisas tem uma evolução da própria inteligência artificial eu vi um mecanismo ali de se esconder muito parecido com Gears of War mas não dá pra falar muito mais do que isso é uma versão inacabada os gráficos são bem simples parecem inferiores inclusive ao próprio GTA V mas foi tirado do ar esse material e seria uma irresponsabilidade aqui eu mostrar pra vocês material que foi fruto de uma cópia roubada a Rockstar se manifestou oficialmente a respeito disso lamentando o episódio mas dizendo que não vai ter mudança na data de lançamento do próprio GTA 6 então é muito importante pra vocês saberem que apesar do mega vazamento apesar da grande repercussão e da coisa fugindo do marketing da própria Rockstar e da Take-Two o lançamento continua confirmado vamos então pra outra notícia que ainda dentro dessa questão o Jason Schreier que é um jornalista investigativo ele confirmou o leak de GTA 6 foi o primeiro jornalista a confirmar essa informação e ele falou o maior vazamento da indústria de games o jornalista investigativo Jason Schreier da Bloomberg confirmou o vazamento de 90 materiais audiovisuais de GTA 6 com suas fontes do mercado de videogames e comentou o caso em sua conta no Twitter para o repórter este é o maior vazamento da indústria de games aí ele disse exatamente o seguinte não que tivesse muita dúvida mas confirmei com minhas fontes da Rockstar que o vazamento de Grand Theft Auto 6 nesse final de semana é real a filmagem é de um protótipo ainda inacabado é claro e esse é um dos maiores vazamentos da história dos videogames e um pesadelo para a Rockstar Games para aqueles que perguntaram existem várias razões para isso ser um pesadelo para a Rockstar uma é que vai atrapalhar o trabalho por um tempo outra é que isso pode levar a administração a limitar a flexibilização do trabalho em home office ou seja as pessoas não vão poder trabalhar em casa as repercussões desse vazamento podem não ficar claras por algum tempo Jason é autor dos livros Press Reset que é mais recente e do já clássico Sangue, Suor e Pixels que retrata as condições dos trabalhadores na indústria de games são livros muito bons o Jason faz um excelente trabalho ele não é o único jornalista de games mas é muito interessante acompanhar o trabalho dele vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão curtindo vão compartilhando vão compartilhando que é bastante importante gente vamos falar um pouquinho de Brasil Game Show que está se aproximando vamos pegar essa notícia aqui do Voxel Brasil Game Show 2022 terá stand da Capcom com Street Fighter 6 a Capcom é uma das presenças confirmadas na 13ª edição da Brasil Game Show que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo a novidade foi divulgada pelo perfil brasileiro da conta no Twitter nesta sexta dia 16 de setembro de 2022 através do qual confirmou também que Street Fighter 6 estará disponível para testes trazendo 18 lutadores de acordo com o anúncio os visitantes terão a oportunidade de experimentar os personagens Ryu Chun-Li Luke Jamie Gilly Kimberly Jury e Ken os mesmos que estarão disponíveis no Vindouro Beta fechado entre os dias 7 de 7 a 10 de outubro para completar o diretor Takayuki Nakayama e o produtor Shuhei Matsumoto estarão no evento entre os dias 7 e 9 de outubro para tirar fotos com os fãs em sessões de meet and greet e para participar de cosplays como jurados entre outras atividades ainda sem uma data de lançamento definida Street Fighter 6 está previsto para algum momento de 2023 e está em desenvolvimento para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series X e S e com suporte multiplayer crossplay ou seja vai poder jogar entre os consoles diferentes e netcode de rollback vale lembrar que a Brasil Game Show também confirmou recentemente a presença da Playstation e da Nintendo com seus respectivos estandes mas ainda sem uma lista de jogos anunciada a Sony em especial promete maior estande da história do evento com recorde de estações levando em conta todas as suas participações anteriores além disso a BGS 2022 contará com a estreia do Tour Mundial Sonic Symphony que mistura orquestra e banda de rock em um concerto em celebração ao aniversário de 30 anos do mascote da Sega a apresentação acontece apenas em 12 de outubro que é o último dia da feira entre os expositores confirmados estão também o Minhoiô que levará o Honkai Star Rail para testes Marvel YouTube Gaming Twitch TikTok HyperX Razer Red Dragon Magalu Intel entre outras marcas a promessa é que mais anúncios serão feitos nas próximas semanas então essa é a situação da Brasil Game Show vamos então para a nossa última notícia aqui da live vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando que é muito importante gente muito obrigado a todo mundo que participou aqui da nossa live vamos aqui com essa notícia do Canaltech Resident Evil 4 Remake será lançado para Playstation 4 mas não para Xbox One o remake de Resident Evil 4 disponível para os consoles de nova geração foi revelado que eles também estará disponível para Playstation 4 a informação foi confirmada pela própria Capcom que divulgou o novo trailer de Resident Evil 4 na Tokyo Game Show 2022 e o vídeo surpreendeu muita gente ao falar do lançamento da geração anterior do Playstation apesar da novidade não foi mostrada nenhuma imagem desta versão já os jogadores de Xbox One não poderão embarcar na nova aventura de Leon a Capcom não revelou os motivos pelos quais o console da Microsoft não receberá uma versão do remake mas ao menos ele estará disponível para donos do Xbox Series X e S Resident Evil 4 tem lançamento marcado para 24 de março de 2023 para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series S e Xbox Series X vamos ver o trailer dele aqui para a gente relembrar esse jogo que é maravilhoso vamos ver um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL